Deixa eu dar o recado da Louis Belafre, a loja de fábrica aqui da nossa cidade e sempre tem novidades incríveis pra você, viu? A coleção nova tá linda, vale a pena você passar em uma das duas lojas e conferir. Tanto a moda masculina, como a moda feminina, viu gente? Você tá vendo algumas peças masculinas aí, camisa polo, uma mais bonita que a outra, você que gosta de polo, bermudas jeans também. Já é a coleção primavera-verão, né? Que tá chegando com tudo. Sem falar a variedade de camisas que eles têm, né? Xadrez, lisa, manga curta, manga longa, enfim, uma infinidade de camisas, tamanhos variados. A moda feminina também tá com tudo, você pode ir lá conferir, tem peças lindíssimas, eles sempre estão preparando uma oferta, uma promoção lá pra você. E você adquire uma peça de uma loja de fábrica, né gente? Faz toda a diferença, peças exclusivas nas duas lojas. Uma fica lá na Paulista, com a Avenida Doutor João Conceição, 974, e a outra fica na Vila Resende, na Avenida Dona Lídia, 671. Passe em uma das duas lojas e confira as novidades. Passe em uma das duas lojas e confira as novidades.